O diploma de Civil Engineering Technician da Georgian College tem a duração de dois anos e conta com quatro meses de estágio remunerado. O aluno já se forma no programa com experiência remunerada na área de estudos. O aluno pode trabalhar como gerente de projetos, assistente de engenheiros ou mestre de obras, podendo atuar tanto no setor público quanto no privado. Os pré-requisitos para aplicar para esse programa são o envio do histórico do ensino médio, com a tradução juramentada, e também o exame de proficiência da língua inglesa. Todos os programas da Georgian que são full-time dão elegibilidade para o aluno aplicar para o PGWP, que é uma permissão de trabalho após a graduação. Se você se interessou em aplicar para um dos programas da Georgian College, entre em contato com o pessoal da ON Education, nosso representante oficial aqui no Brasil.